Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho volta como pode fazer isso comigo eu estou fazendo isso contra você jack mas sim por você eu te amo crônica aguarda nosso retorno vamos a luta não acabou isso nos levará a nossa libertação sou grata aos dois sinto uma apreensão jackson briggs não costumo estar cercado por tantos rostos amigos somos aliados improváveis unidos por uma mesma causa não se preocupe eu ganho kitana e os exércitos prontos estão a caminho kitana e eu vamos cuidar que eles conseguem como planejado excelente e 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 os guerreiros devem estar indo para a fortaleza de crônica e 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 Você deveria ter ajudado a crônica. Agora irá sofrer, Garon. É o seu imortal, Vitora. Ninguém pode me matar. Este ser só precisa te impedir de... ...transportar os inimigos de crônica. Primeiro, Shinnok. Agora, crônica. Só causas perdidas. Este ser garante a proteção da colmeia. Você não salvará o Shirai-Rio. Fight. Quest não são muito grandes. Belez a preparar ao seu fim. Até mais. Expl��고 aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Erguei um clã que nunca foi tão forte. Usando como base impostores e forasteiros, Kronika me contou tudo. Sem as linhagens originais, não existe Shirai Ryu. O massacre do clã exterminou todos. Kronika reviverá os verdadeiros Shirai Ryu na nova era. Não confie na Kronika. Ela usa essa raiva pra te escravizar. Assim como Pan te fez. Eu abandonei minha raiva. Isso me salvou. Se quiser se salvar, faça o mesmo. Fight. Tchau. 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 Passou da hora de vocês se libertarem. Já sabemos sua real motivação. Não é o orgulho do Shirai-ryu. É sua esposa e filho. Harumi e Satoshi foram tirados de mim. Foram mortos. Tudo o que importa é poder vê-los de novo. Temos a mesma dor. Fui ao inferno para isso acabar. Mas a nova era da crônica não é o remédio. Ela quer ressuscitar Shinnok, o mesmo demônio que causou a morte da nossa família e clã. Não podemos permitir isso. Quando recuperei o Shirai-ryu, eu jurei ao clã que protegeria o plano terreno. Me ajude a cumprir a promessa. Veneno. Crônica sabia que seu passado ia te distrair. Agora este ser termina seu sofrimento. Agora você morre. Raiden, está nos Jardins Ardentes. Peça ajuda a Karon. Leve o exército do Raiden. A fortaleza. Urgente. Dou a minha palavra. Os novos Shirai-ryu têm honra. Decoração. Não sangue que os torna guerreiros. Seus mestres Shaolin estão prontos. Eles lutarão até o último homem. Provavelmente é o que vai acontecer. Não haverá luta alguma se o Karon não nos ajudar. Já tem alguma notícia do grão-mestre Hasashi? Não. E se isso não mudar rápido, eu vou voltar para o submundo. Scorpion é errado. Isso não é nada bom. Pegue o Raiden. Os Jardins Ardentes. Erguidos. Os Shirai-ryu de fato voltaram. Por que está aqui, Scorpion? Cadê o grão-mestre Hasashi? Ele morreu. E agora você veio para acabar conosco? Compreendo sua desconfiança. Mas vim aqui para ajudar você. Isso é impossível de acreditar. Fight. Obrigado. Vamos ver se eu vir aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não vale nada. No torneio acreditei que você pouparia Bi-Han, mas você me traiu. Um erro provocado pela raiva. Eu busco redenção. Mentira, Scorpion. Você é um escravo e Krônica é sua mestra. Fight! E aí? Fim? 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.